A dor é um processo inerente do ser humano e é um importante sinal de alerta, e normalmente é a razão de nós procurarmos ajuda médica. Mas o que fazer quando ela persiste e passa de um sinal de alerta e vira mais um problema? Bom, se liga no vídeo que hoje o tema é AI! Fala, eu sou o Bruno Tizer, eu sou enfermeiro, especialista em educação, e atualmente eu trabalho em um hospital universitário aqui na Alemanha. E esse aqui é um método que eu encontrei para atuar como professor no Brasil, mas estando bem distante aqui na Alemanha. Independente da profissão, todos da área da saúde têm um papel muito importante no manejo da dor de um paciente. Por isso, todos devemos conhecer bem esse processo, para saber como reconhecer a dor, mas no outro. Pois afinal, muitas vezes, o paciente está com vergonha de admitir a dor, ou ele é incapaz de descrever, ou mesmo ainda de se queixar da dor. Nesse quesito, a equipe de enfermagem tem um carácter de destaque, pois é a única classe profissional que está à beira-leito, ou seja, ela está presente 24 horas por dia e todos os dias da semana. Devido a isso, somos os principais supervisores do processo de dor, e somos nós que normalmente vamos gerar os dados para que a terapia analgésica seja bem efetiva. Segundo a sociedade americana de dor, a dor seria definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a alguma lesão real ou não. Mas a dor é um sentimento tão intrínseco e tão individual que é difícil de ouvir uma definição como essa, tão certinha, e levar como verdade, pois, na real, a dor é muito mais complexa do que isso. Se a gente se corta, nós sentimos dor, mas se estamos profundamente magoados e tristes, também temos dor. Ou mesmo a própria dor física, como a do corte que eu falei, ela não vai se limitar à parte física. Uma dor intensa e prolongada pode também atingir aspectos psicológicos e sociais do indivíduo. Eu, pelo menos, sou assim. Se estou com dor, automaticamente eu já fico irritado e começo a distribuir patadas gratuitas. Como eu disse, a dor é um dos principais motivos que a pessoa normalmente procura ajuda médica. E é um sinal importante de que algo de errado não está certo. E, consequentemente, vai ser provavelmente a principal razão de um paciente apertar a campainha ou só gritar, ó, enfermeira! Então, para entender melhor esse processo, vamos falar sobre os tipos de dor. A primeira classificação que podemos fazer é quanto à sua duração. Se ela é aguda, decorrente de alguma causa momentânea ou um trauma, cirurgia, queimadura, inflamação, qualquer uma dessas coisas. Ou crônica, devido a algum processo mais longo, como um câncer, uma neuropatia, por exemplo. Essas podem durar de meses ou até o resto da vida de um indivíduo. Sendo que, durante esses períodos de dor constante, a pessoa ainda pode sofrer momentos mais agudos, em que a dor piora e depois volta ao seu estado base. Nós chamamos esse tipo de fenômeno de dor intercorrente ou intermitente. Uma outra forma de classificar a dor é de acordo com o seu meio de origem. Ela pode ser uma dor nociceptiva, quando é uma dor causada de forma fisiológica, devido à transmissão dos nossos receptores, que são as células responsáveis pela comunicação de alguma injúria, ou uma dor neuropática, que o próprio nome já diz, né? É um processo patológico, resultado de algum estímulo que não passou pela cadeia normal de dor, né? Ela meio que furou a fila ali e gerou a dor. Ela normalmente é resultado de alguma lesão ou compressão no sistema nervoso. Sendo que alguns pacientes, devido a algumas certas patologias, ainda podem sentir uma dor mista. Ou seja, algum processo que ativa o caminho da dor fisiológico, mas devido à sua forma, também atinge um nervo, por exemplo, um tumor, que pressiona e lesa alguma estrutura nervosa, causando assim uma dor neuropática também. É bem importante conhecer esses diferentes processos, pois de acordo com a causa da dor, podemos direcionar melhor as nossas estratégias de solução. O processo de dor fisiológico, também chamado de dor nociceptiva, é dividido em quatro etapas. A transdução, a transmissão, a percepção e a modulação. A primeira etapa, a transdução, é o momento em que o estímulo nocivo, o corte ou a queimadura, por exemplo, ativa os nossos nociceptores primários, os receptores afirantes primários, denominados nociceptores, localizados por todo o corpo. E o estímulo causa a liberação de diversos compostos excitatórios, como, por exemplo, a serotonina, a estamina, a substância P e próstanglandinas. As próstanglandinas são compostos que iniciam respostas inflamatórias e aumentam o edema no local e também a sensibilidade à dor. Por sua vez, a enzima ciclooxigenase, a famosa COX, atua para produzir mais próstanglandinas. E nós temos um fármaco que age justamente nesse processo, que são os nossos anti-inflamatórios, não esteróides, os AINES. Como exemplo, temos o ibuprofeno e o diclofenaco, que vão bloquear a COX e, com isso, a formação das próstanglandinas, tendo como efeito final o alívio da dor. A segunda etapa é a de transmissão, que vai ser a transformação efetiva em potencial de ação, que é o nosso estímulo nervoso. É ele que vai ser transmitido ao longo das nossas fibras nervosas e, para isso, nós temos diferentes fibras específicas para cada um dos diferentes estímulos. A exemplo é as fibras A-delta, que são fibras mielinizadas. Isso significa, na prática, que elas vão ter um potencial de condução muito mais rápido e elas vão detectar lesões do tipo térmica ou mecânica. E é justamente por isso que, quando você coloca a mão na superfície quente, você já tira ela rapidamente. Ela está muito ligada a esse reflexo rápido. Afinal, quando você está com a sua mão pegando fogo, você não quer refletir muito sobre a causa, consequência, a razão universal da sua mão estar pegando fogo. Você quer simplesmente tirar ela dali e parar de se queimar. Enquanto as fibras do tipo C são fibras desmielinizadas e são condutoras de impulsos lentos, responsáveis também pelos estímulos mecânicos e térmicos, mas que também respondem a estímulos químicos. Enquanto as fibras tipo A-beta vão responder ao toque, movimento e vibração. Elas não estão relacionadas ao processo de dor. A terceira etapa é a percepção. É o resultado da transmissão dos estímulos que vai gerar a ativação das estruturas cerebrais que vai ocorrer, e aí vai ocorrer a consciência, as emoções e os impulsos relacionados à dor. A quarta etapa é a parte de modulação. Essa etapa ocorre em todos os níveis, desde a periferia até o córtex. Envolve, como tudo, substâncias neuroquímicas, que, por exemplo, a serotonina e a norepinefrina, que são neurotransmissores inibitórios liberados na medula espinhal. Os opióides endógenos, que estão localizados também por todo o sistema nervoso periférico central, são um dos principais moduladores de dor também. Eles vão agir inibindo a transmissão da dor através da inibição da substância P. E essa é uma informação muito importante para entender um dos principais analgésicos que temos. E vamos conversar bastante sobre isso no próximo vídeo. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder. Agora que entendemos como ocorre fisiologicamente a dor, está na hora de ver como avaliar essa dor. Como a dor é algo tão subjetivo, o melhor indicativo de dor é justamente o relato do paciente, mesmo que seja às vezes difícil de confiar nesse relato. É sempre melhor pecar nesse caso em dar a terapia, afinal se a gente dá o analgésico quando o paciente relata a dor e está exagerando, na verdade ele não está com dor e tal, não há um problema nisso, a gente só está fazendo a nossa parte. Mas se a gente subjulga a dor do paciente, aí sim a gente tem um grande problema. E vocês vão ver que avaliar a dor nunca é fácil. Mas às vezes o relato do paciente é algo impossível de se obter. Pode ser que seja também muito dificultado pelo estado de consciência do paciente, ou ele não conseguir verbalizar. E por isso nós temos que analisar também os sinais não verbais do paciente, as suas expressões faciais, como é que ele está reagindo, se ele está irritado disso. Todos esses relatos, tanto os verbais quanto os não verbais, a gente tem que transformar em dados, fazer um relato. E para ajudar a transformar esses relatos em dados, para que sejam quantificados, nós temos as escalas de dor, que são escalas universalmente validadas. Uma delas é a escala de classificação numérica, NRS. É uma das escalas mais frequentemente utilizadas. É baseada em uma escala de 0 a 10, sendo 0 a nenhuma dor, em que você pede o paciente para relacionar a dor que ele está sentindo atual com a maior dor que ele já sentiu, sendo essa 10. Aí você pede para ele quantificar a dor atual nessa relação de 0 a 10. Temos também a classificação de dor de faces, de Wong Baker. É uma escala composta por seis faces desenhadas, que vai de uma expressão neutra, referente a nenhuma dor, até uma expressão chorosa, que seria uma dor máxima. Aí você pede para o paciente relacionar a dor atual com uma dessas expressões. Sendo importante verificar que a gente não vai relacionar a expressão facial que o paciente está fazendo atualmente com uma dessas imagens. Não é para a gente fazer isso. É uma escala auto-referida, ou seja, é o paciente que vai referir a dor dele a uma dessas imagens. E a gente vai pegar essas imagens e fazer uma comparação com uma escala numérica. Seria 0, 2, 4, 6, 8 e 10, porque não vai de 0 a 10 essa escala. E temos uma junção dessas duas escalas, que basicamente você usa elas juntando, que é a escala visual analógica, a EVA, que é também uma escala de 0 a 10, que vai ter justamente a adição dessas faces desenhadas nessa régua, e você vai pedir para o paciente referir a dor. Eu, sinceramente, não gosto muito dessas alternativas. Porque eu acho que quem está com dor, especialmente quem está com uma dor muito intensa, dificilmente vai ter paciência de ficar olhando a imagem, a régua das imagens, chorando, sorrindo, e fazer essa referência. Geralmente quem está com dor está extremamente irritado e não tem paciência para nada. Para isso existem também algumas outras variações que são menos utilizadas, e que eu pretendo trazer no vídeo futuro, só falando sobre isso. Dentre elas está a escala que eu pessoalmente mais utilizo, e acho muito mais viável da prática, porque em uma situação de dor intensa, é difícil você ficar mostrando uma régua e tudo mais. Tem outras escalas mais práticas, e delas que eu vou falar nesse próximo vídeo. Então, para você ver esse vídeo e ter acesso, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma atualização. Que dependendo de quando você estiver vendo também esse vídeo, talvez já esteja lançado, e vai estar aparecendo um card aqui em um dos dois lados, não sei qual, e você vai poder ser direcionado para esse vídeo se você quiser. Mas, de qualquer forma, se inscreve aqui no canal para pegar os outros lançamentos, que com certeza vai te ajudar bastante no seu dia a dia profissional. Que a melhor forma de compreender a dor é justamente prever a dor de um paciente, já conhecendo a clínica dele, né? Porque é lógico que cada processo de dor vai ser diferente de um paciente para um outro, mas existem clínicas que já é esperado um alto grau de dor, como, por exemplo, a de noifepratia, a dor do parto, né? E muitas outras que a gente vai conversar aqui no canal quando eu com o erro do tempo. Com isso, se inscreve aí! E essa avaliação deve ser documentada, né? E refeita regularmente para avaliar a efetividade do tratamento. Essa reavaliação deve ser, no mínimo, feita a cada novo relato de dor do paciente e antes e após a administração de algum analgésico. Geralmente você espera ali o tempo que normalmente demora para agir o fármaco, a gente espera geralmente de 30 a 1 hora, e ver como é que está a reação do paciente àquele fármaco. Sendo que a real frequência vai depender também do paciente, né? Se ele vai tendo um aumento gradual de dor ou também de normas hospitalares da sua instituição. Então tem que ver também com seus colegas para ver qual é a norma do lugar. Mas então eu detectei a dor no paciente, entendi todo o processo de dor, agora eu sei como funciona a cadeia de dor, e conseguir quantificar bem esses dados, e fazer um bom relato da dor desse paciente no prontuário dele, né? E vai ser bem passado para os próximos profissionais que vão também atuar nesse paciente. Mas então o que eu faço com isso? Como é que eu tomo medidas? Como é que eu posso fazer para esse paciente ter uma terapia adequada de fato? Bom, para isso você vai ter que assistir o próximo vídeo que vai ser justamente sobre as medidas terapêuticas para a dor. Então nesse caso, no próximo vamos tratar só da farmacológica. A não farmacológica vai vir em um outro vídeo. E se você gostou, já se inscreve aqui no canal, dá aquele like aí embaixo, para você também ser notificado quando a continuação desse vídeo sair, e para continuar recebendo também os novos vídeos assim que serem lançados, né? Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!